Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre o artista Guignard. E no final, tem desafio! Vamos nessa! Guignard nasceu no Brasil e estudou arte na Europa. Foi um grande pintor das paisagens urbanas brasileiras. Suas pinturas possuem pinceladas curtas, rápidas, delicadas e cheias de luminosidade. Adorava as flores. Para ele, era um símbolo de beleza e as pintava com cores coloridas e vibrantes. Pintou também em retratos e autorretratos. Vejam que legal! Conseguem ver balões na paisagem? Agora é a hora do desafio! Se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima, pessoal! Tchau!